Abertura e Abertura E agora nós temos uma outra convidada, que vocês também estavam esperando, e nós também. Ela é professora há 34 anos, já lecionou em vários segmentos da educação infantil ao quinto ano do ensino fundamental, passando também pela educação de jovens e adultos, a EJA. Atualmente é professora efetiva da Rede Estadual de Educação de São Paulo, em Sorocaba, e da Rede Municipal de Salto de Pirapora, em São Paulo também. Formadora de Professores da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, com destaque da alfabetização. Em 2014, ela recebeu o Prêmio Educador Nota 10 da Fundação Vitor Civita, na área de alfabetização, com o projeto Escrevendo com Lenga Lenga. Ela é colunista do blog de alfabetização da nova escola, coordenadora do núcleo Sorocaba da Rede Conectando Saberes, apoiada pela Fundação Leman, em 2018 e 2019. Eu fiz um suspense, mas vocês já sabem de quem eu estou falando, né? É a Mara Manzani! Bem-vinda, Mara! A gente está muito feliz de ter você aqui de novo. Um grande abraço para vocês, Sheri, Uel, Priscila. Que bacana estar com vocês nessa tarde. Incrível. Muito obrigada. E que responsabilidade, hein? Eu estava ouvindo a Mazé, a Magda Soares, pessoas que eu estudo, que eu acompanho. É uma responsabilidade, mas é um prazer imenso estar com elas nesse momento também. Muito obrigada, viu? Que bom! E que bom que você falou da Pri, porque vocês viram que mudou a nossa intérprete de Libras, né? Bem-vinda, Pri, para esse segundo bloco com a gente. Mara, vamos lá! Dando like aqui. Vamos lá! Quais são as propostas que você preparou para a gente de alfabetização para o primeiro e segundo ano, que você escolheu para nos mostrar? Olha, foi tão difícil escolher, porque são tantas as possibilidades. Você vê que a Mazé falou aí coisas incríveis, né? Mas eu trouxe uma proposta que as crianças já estão bem habituadas a fazer na escola, mas com todo um acompanhamento e um apoio para as famílias desenvolverem nas suas casas, né? Nesse momento tão difícil que a gente está enfrentando, como a Mazé disse, eles não são professores, os pais não são, mas nós, professores, podemos apoiá-los para que essa manutenção toda da educação continue nas casas. E a minha proposta é leitura, escrita de listas, parlendas e ainda uns segredinhos ainda de escrita de receita que eu vou apresentar para vocês, que eu acho que vocês vão gostar. Tudo adaptado! Muito bem! Obrigado! E aí e aí Legenda Adriana Zanotto